Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero fazer a comparação entre dois produtos que prometem fazer uma esfoliação na pele. Eu vi numa revista, no seu, não me engano, na revista Capricho, um quadro que eles têm lá, fazendo a comparação entre produtos, chama Primo Rico e Primo Pobre. Esse Primo Pobre que eu trouxe pra vocês aqui não é tão pobre assim. Eu decidi fazer esse vídeo comparando os dois, porque na minha pele eu vi que ele funcionava da mesma maneira. Então pra você menina que não quer comprar o Primo Rico, eu vou te mostrar agora o Primo Pobre e vou falar das comparações pra tirar suas conclusões. Pra vocês, os primos. Estão meninas, os dois primos, o Primo Rico e a Prima Pobre. Que não é tão pobre assim, né? Esse produto aqui é o da Mary Kay, que é micro, que faz parte desse kit, microdermoabrasão. Esse aqui é um esfoliante, microesfoliante da Natura. Microesferas de bambu e tem ácido salicínico. Até a textura dele é parecida, então eu vou aqui mostrar pra vocês os dois agora na minha pele. Vou colocar aqui da Natura. Vou colocar aqui ventiladamente. Vou espalhar aqui pra vocês verem. Como que ele é a textura dele. Ele tem micro, o esfoliante dele é micro, bem pequenininho mesmo. É um microesfoliante. Esse aqui é o da Mary Kay, vamos ver. Parece que o da Mary Kay os granulados são mais grossinhos. Eu passei muito, né? Vou tirar um pouco. Meninas, a diferença que eu vi aqui, na pele aqui, é que o da Natura, ele é mais fininho os granulados. E o da Mary Kay tem um granulado mais grossinho. Comparando os dois aqui, sentindo os dois, eles são bem parecidos. E o efeito na pele também, quando eu passo no rosto, é bem parecido de fazer uma esfoliação profunda na pele pra poder renovar e tirar as células mortas. Vamos, um pouquinho o excesso aqui do... Meninas, eu vim agora, eu tirei o excesso com algodão. Agora eu vou passar aqui a água micelar pra tirar. A pele ficou bem massinha, bem vizinha dos dois lados. Do da Mary Kay tem esse aqui, que é o passo 2. É como se fosse um creminho, né? Pra poder passar. Esse creminho aqui é pra passar depois que passou o microdermoabrasão da Mary Kay. Só que ele não substitui o hidratante, nem o protetor solar. Então, você passando ele, você tem que passar um creme hidratante depois e o protetor. Então, meninas, o esfoliante é indicado, o esfoliante e o microdermoabrasão é indicado pra usar uma vez na semana. O que eu trouxe essa comparação pra vocês, porque eu senti assim, na pele do rosto, né, que eu uso, a mesma coisa assim, o primo rico e o primo pobre, eles se comportam do mesmo jeito. O objetivo final dos dois produtos é fazer uma esfoliação na pele. Foi isso que eu notei. Esfolia e deixa a pele mais clarinha, mais lisinha. Por isso que eu resolvi fazer essa comparação. A diferença de preço deles é bem grande, né? Por isso que eu chamei isso aqui de primo rico e esse primo pobre, que não é tão pobre assim. Que, se eu não me engano, eu paguei 32, não sei se foi 32 reais nesse. E esse aqui, o kit, 150, eu paguei 150. Já tem um tempinho já que eu tenho os dois. Fiquei bem parecido, meninas. Você que fica assim, ah, eu queria tanto comprar o microdermoabrasão da Mary Kay, não tenho condições, não tô podendo comprar. Então, compra esse da Natura. Por causa que é muito parecido, você vai ter o mesmo efeito. E, assim, também, os dois são muito bons, né? Só que, se for pra você comparar entre o preço, o da Mary Kay tá bem caro. E faz o mesmo efeito desse, que é muito mais em conta, né? Muito mais acessível. Uma colega minha falou, ai... Eu queria tanto usar aquele microdermoabrasão da Mary Kay, mas não tenho condições de comprar. Se ela assistir aqui o meu canal, ela vai saber que esse aqui faz o mesmo efeito, o efeito parecido. E custa bem menos, né? Essa é a dica de hoje, meninas. O vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Deixa aí nos comentários se você tem um desses dois. Qual que você tem, o primo rico ou o primo pobre. Beijo pra vocês e até os próximos. Tchau!